Ai, turma, ó Romado do homem, ó Gilson Bastos, campeão da Copa Dinos Gerais Anota aí, ó Olha a estrutura do homem Que fenômeno Aqui é luxo-luxo, tá? Aí, Torres G Torres Portugal Direto pra BH aí, ó Filmar, Limeira Investidor aqui também Aqui do Gilson Com a pombada top Que fenômeno Voa baixo lá em Limeira também Olha aí Aqui, ó É só luxo-luxo Entendeu? Quem quiser investir em pomba aí, ó Pomba Correio de Qualidade É aqui, ó Beleza? Só entrar em contato aí, ó Olha aí, Cris, não tá vindo por aí Não, também tá tirando um só A gente tá recebendo a visita aí do Paulo Galego aí De Almenara Da Bahia Tá vindo aí, fazendo investimento aí Cris, não toca pra cá esses bombos aí Tá tudo junto? Tá tudo junto Esse é filho da Cuba, do Maurício Olha aí, pombada, pomba Leanderson, Oliveira, pongões, Minas Gerais E você não ganha? O gasto que você investe Olha o velho bom lá Seis anos da beirada Vem cá Com os pombas Tá, tá Ajeitado, Cris? Da pomba do garstão no pomadilha de ouro Esse pomba que parece que tem lá em casa, ó Te mostrei lá com o minuto 14 para lá Vai pra pomba, ok? Olha o galão aí E aí, galão E aí, pomba Aí, dá nota, dá nota Passando aqui só pra você poder ver O que que é luxo Essa preta, essa preta Essa preta, essa preta do Maurinho Não, essa é 1010 Combada fenômeno Ô Gil, qual que é o seu número aí Pra galera fazer contato com você aí 97126 97126 7285 97126 7285 031, viu gente Gilson Bastos aí, pode entrar em contato aí Beleza? Campeão da Copa Minas Gerais Deixa eu falar pra você Você tá aí começando Agora quer montar um plantel top aí Pode entrar em contato com ele aí Beleza? Só luxo, luxo Filmação Filmagem aqui de Anderson Oliveira Chiclete Filma da preta do Maurinho Do Maurinho Hoje a gente tá recebendo a presença aqui do Paulo Galego De Almenara Beleza? Aí o pai Quer mandar um abraço lá pro Gilmar Filmar de Almenara Filmar de... Filmar de Limeira A chope tá boa Vai dar um alô pro Eletro Jonathan Mandar um alô aí pro G Torres Direto de Portugal aí pra região de Belo Horizonte Se quiser um Hmm one vai voar com vocês aí Beleza? Aqui é só luxo, luxo. Outra bomba que marcou pra caralho. Olha aqui, deixa eu passar aqui. Marcou demais. Outra bomba que marcou, marcou muito, mas muito também. Olha. Não, só no chão e sem marcha. Vou mostrar um pouco da estrutura lá fora pra vocês agora. Olha, vocês podem notar que o pombal dele é na parte de trás, velho. Geralmente a galera faz o corredor na frente. Ele fez o corredor atrás, entendeu? Olha os trofés do homem ali. Olha. Esbanja a luxúria, tá? O vídeo vai ficar melhor, mas vale a pena, né? Não é tanto dia que você tem o prazer de filmar o pombal do campeão da Copa Minas Gerais, não, ó. Tá ligado? Olha. Aqui é só luxo, luxo. Combada do homem, que fenômeno. Olha a estrutura toda, ó. Filmagem de Anderson Oliveira. Chiclete, Congonhas, Minas. Olha aí, pra vocês terem uma noção aí por fora, ó. O pombo não chegar e perder tempo pousando fora da prancha. Beleza? Olha aí. Olha o olho dessa azul aqui, o olho branco, velho. Olha como dá um zoom, depois vocês dão um zoom, hein. Vou tentar dar um zoom aqui, quer ver? É, cara, tá florando. Tá bom, eu tô morrendo. Eu tô demanotado. Olha o olho dessa pomba, velho. É, de cair da laje. Parabéns, que Deus abençoe sempre. Vamo junto, ó. Fechar agora. Fechar agora com uma vista maravilhosa, né. Que Deus continue abençoando aí o Gilson. Sua trajetória aí na colomofilia. Posso servir de referência para nós, o Brasil inteiro aí. Quem tiver interesse de adquirir bons pontos, pode entrar em contato com ele. Ou então no meu celular também, tá? É 9... DDD 31, viu gente? Vamos frisar isso aí. É 319-8915-7972. Beleza? Às vezes não deu pra pegar o número dele lá no meio do vídeo, mas... Vamo ligar pro pai aqui, ó. Anderson Oliveira Chiclete. Que eu já reporto pra vocês aí o número dele. Um abraço aí. Deus abençoe a todos aí. Aí. Chave de ouro. Fechou essa porra. Fechar esse vídeo com uma chave de ouro, hein. Vou fazer esse vídeo rodar o Brasil inteiro. Tamo junto. Fica com Deus aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.